5 e meia da manhã, despertador, acabou de tocar, levantar, correndo, começando mais um dia, pra quem acha que vida de palestrante é só glamour, vamos comigo. É, o dia mal acabou de clarear lá fora, e aqui já estamos nós de malicuia, banner, material do evento, tudo prontinho pra mais um dia cair na estrada. Destino de hoje, salvador, vamos lá. Aeroporto de Congonhas, chegando aqui, esperando mais um voo, como sempre, tô ligeiramente atrasado, mas vamos lá. Pra um dia que começou às 5 e meia, a gente tá entrando no avião 8 e meia, já dá pra ver que a rotina não é fácil não, é uma puxada. Bom, finalmente estamos agora no avião, aproveitar esse tempo todo de voo, pra poder revisar a palestra que vai acontecer em Salvador, preparar alguns exercícios pra turma, que vai tá lá acompanhando junto com a gente, e também planejando os próximos roteiros, porque uma das coisas boas de trabalhar viajando desse jeito é justamente aproveitar esse tempo de total desconexão a bordo pra poder colocar a vida em dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, mais uma etapa concluída, chegamos aqui em Salvador. Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril. A gente chegou um dia antes para poder preparar o evento, a palestra que vai acontecer no dia 11 de abril, amanhã, aqui em Salvador. E mais um perrengue aí da vida de quem viaja a trabalho, mais um perrengue da vida de palestrante. Minha mala atrasou 40 minutos para poder chegar na esteira. Eu sempre procuro viajar com bagagem de mão, sempre procuro viajar o mais livre possível. Mas quando a gente está organizando o evento, não tem jeito. A gente precisa levar material, mala, banner, livros, enfim, muita coisa para poder viabilizar. Então, demorou, mas deu tudo certo. Agora, bora para o hotel para poder encontrar o Bonnie, que está vindo do Espírito Santo, para poder chegar aqui em Salvador. E a gente vai encontrar com ele e acabar de organizar os últimos detalhes do treinamento de amanhã. E aí, Bonnie, como é que foi de viagem? Cara, foi tranquilo. Fui tranquilo, balançou um pouquinho, a terçaí foi boa. Muita turbulência? Um pouquinho, mas estava frio pra caramba, pelo amor de Deus. Muito frio? Bastante. Pelado. Faz parte. Faz parte. Aí o Bonnie já está arrumando aqui os detalhes para o evento que vai acontecer em Salvador. Né, Bonnie? Isso aí, daqui a pouquinho eu vou começar. Qual que é a expectativa para o evento? Cara, não sei. Não sei. Tipo, vagas esgotadas. Bastante procura. Todo mundo interessado. Na última hora aí, muita gente procurando. Mais uma vez aí, sucesso. Bom, mais um evento finalizado com muito sucesso. Graças a Deus, aqui em Salvador. Sala estava cheia. Foi tão corrido que não deu nem para poder captar. Mas vocês conseguiram ver algumas fotos aí que a gente mostrou. E é isso. É uma correria tão grande que a gente nem sempre consegue registrar. Mas o mais importante é que a gente cumpriu nossa missão mais uma vez. E agora é bora para o hotel para poder arrumar as malas. Correr de novo para o aeroporto. Porque daqui a gente volta para São Paulo. Faz uma breve parada. E logo, logo vai para Brasília. E assim vai o ano inteiro. 2h20 da manhã. Chegando aqui. Guarulhos. Desembarque. Esperando o Uber. E agora indo para casa. Bom, então é isso aí, pessoal. O dia que começou às 5h30 da manhã do dia anterior. Está acabando 3h30 da manhã da madrugada do dia seguinte. Essa é a dura rotina na vida de um palestrante, de um profissional que viaja a trabalho. Agora é deitar, descansar e começar a se preparar para a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.